Se você acumula gordura na parte baixa das costas, justo em cima do jeans, esse é seu treino. Se você estiver inscrita no meu canal, não se esqueça de ativar o sininho para receber meus novos vídeos. Você quer ter o contorno das costas sem gordura? Então você tem que fazer esse exercício comigo. Você vai ver que como sendo constante, você vai ver resultados. E se ainda por cima combiná-los com meu calendário mensal, você vai ver uma mudança espetacular no seu corpo. Vamos! Se anima e consiga o seu no fanfit.com barra calendário. Estamos te esperando! Você vai ver como funciona. Vamos lá! Esse treino tem 3 exercícios. Cada um dura 30 segundos. E o treino completo tem 3 séries. Começamos o treino. Primeiro exercício. Sentada no chão. Melhor se for com a perna cruzada. Mãos nos ombros e tocamos o cotovelo no chão. Vamos lá! Vem comigo. Tenta tocar o chão. Sente como aperta a barriga. Mantenha as costas retas. Mantenha as costas retas. 3, 2, 1. Muito bem! Segundo exercício. Mãos nos ombros e tocamos com uma mão atrás o mais longe possível. Vamos lá! Estica a mão que vai atrás. Leva a mão o mais pra trás que puder. Mãos nos ombros e tocamos com uma mão atrás. Mãos nos ombros e tocamos com uma mão atrás. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Muito bem! Terceiro exercício. Mãos em forma de muque na altura do peito e giramos o tronco sem mover o quadril. Vamos lá! Sente como torce a cintura. Vamos! Lembre-se que não gira todo o corpo. Só a parte superior. Gira com os braços o máximo que puder. 3, 2, 1. Muito bem! Segunda série. Preparada? Vamos lá! Primeiro exercício. Mãos nos ombros e tocamos o cotovelo no chão. Vamos lá! Vem comigo! Tenta tocar o chão. Sente como aperta a barriga. Mantenha as costas retas. 3, 2, 1. Muito bem! Segundo exercício. Mãos nos ombros e tocamos com uma mão atrás o mais longe possível. Vamos lá! Estica a mão que vai atrás. Leva a mão o mais para trás que puder. Sente como as costas esticam. 3, 2, 1. Muito bem! Terceiro exercício. Mãos em forma de muque na altura do peito e giramos o tronco sem mover o quadril. Vamos lá! Sente como torce a cintura. Vamos! Lembre-se que não gira todo o corpo. Só a parte superior. Gira com os braços o máximo que puder. 3, 2, 1. Muito bem! Muito bem! Terceira série. Seguimos malhando a cintura. Primeiro exercício. Mãos nos ombros e tocamos o cotovelo no chão. Vamos lá! Vem comigo! Tenta tocar o chão. Sente como aperta a barriga. Mantenha as costas retas. 3, 2, 1. Muito bem! Segundo exercício. Mãos nos ombros e tocamos com uma mão atrás o mais longe possível. Vamos lá! Estica a mão que vai atrás. Leva a mão o mais pra trás que puder. Sente como as costas esticam. 3, 2, 1. Muito bem! Terceiro exercício. Mãos em forma de muque na altura do peito e giramos o tronco sem mover o quadril. Vamos lá! Sente como torce a cintura. Vamos! Lembre-se que não gira todo o corpo. Só a parte superior. Gira com os braços o máximo que puder. 3, 2, 1. Muito bem! Parabéns por ter feito esse treino inteiro comigo. Você vai ver uma mudança nas costas se você for constante. Se você quiser ter mais conhecimento sobre o seu corpo, mente e nutrição, consigo o nosso livro O Desafio da Borboleta. Você pode recebê-lo em qualquer parte do mundo. Entra em fanfit.com barra elretomariposa e comece a sua transformação. Vou deixar na caixinha de informações do vídeo abaixo mais informações com o link direto para consegui-lo. Agora siga treinando com mais exercícios. E se você gostou desse vídeo, me dê um joinha e mande para os seus amigos e família por WhatsApp, Facebook. Inscreva-se no meu canal para receber mais vídeos. Inscreva-se no meu canal para receber mais vídeos. Inscreva-se no meu canal para receber mais vídeos.